Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e esse é mais um vlog aqui para o canal. E hoje estou aqui no aeroporto em Joinville porque eu e a Josi vamos viajar para São Paulo. E vocês vão comigo nessa viagem porque a gente quer mostrar que é possível fazer uma viagem legal para São Paulo sem gastar muito e a gente quer conhecer os pontos turísticos, a gente vai fazer muita bagunça em São Paulo. Isso já é certeza, né? Porque vocês conhecem a gente. Então, vem comigo para essa viagem. Meus amores, já estamos aqui no avião. Partindo para São Paulo, né, Josi? Perdeu a voz, a pessoa não vai falar mais. Pessoal, chegamos em São Paulo. Já dá para perceber só pelo trânsito, né? Mas Saranduba, tipo, nada a ver com isso, galera. Meus amores, chegamos aqui no quarto do hotel e tem duas camas gigantes. Uuuuh! Ai, meu Deus! O quê? Caralho, cara! Tipo, é muito alto, velho! Pessoal, quero mostrar a altura desse quarto para vocês. Nossa Senhora! Eu acho que eu nunca fiquei num lugar tão alto, sabia? Uuuuh! Pessoal, estou prontinha para ir jantar hoje. E escolhemos ir no Sky, que é um restaurante, é tipo um restaurante-bar que fica no terraço de um prédio aqui em São Paulo, que parece ser muito bonito e eles não cobram para entrar. Porque tem alguns restaurantes que cobram, inclusive, a entrada quando é no terraço, que são lugares, assim, mais sofisticados, né? Então, lá nesse lugar eles não cobram e daí a gente vai lá para ver o que tem para comer, o que a gente vai jantar. E esse é o meu look que eu escolhi para ir até lá, é japa modas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês seguirem, que é essa saia branca e esse... Como é que é? Um cropped, né? É um tipo um cropped, de uma se passando. E eu vou mostrando para vocês também. Só quero enfatizar que lá na Japa Modas o preço máximo é R$ 59,90. Então, assim, tem peças bem bonitas. Ah, desculpa, gente. R$ 69,90. Então, as peças são bem bonitas e com preço acessível, né? Vale a pena conhecer. Então, daqui a pouco eu apareço de novo por aqui. Gente, estamos indo embora do restaurante, galera. Por quê? Porque não é o nosso lugar, galera. Pensa num lugar escuro. Que não combina com o Jessica Jones. Esquisito, gente. Muito esquisito esse restaurante. Sério, vocês não têm ideia, gente. A gente está fundindo daqui. Mesmo. Olha só, já dá para ver. É totalmente escuro. Tudo aqui é escuro. Não dá para bater foto, não dá para fazer nada. Pessoal, escolhemos um restaurante que se chama Vapiano. É culinária italiana. Daí tem várias opções. É bem diferenciado. O preço é bacana. Então, é um lugar bem legal para se conhecer, gente, aqui em São Paulo. E funciona assim. Você chega no lugar... Eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar a câmera depois para vocês verem. Mas você chega no lugar, você faz o seu pedido no balcão. E daí, quando está pronto, você busca. E o lugar é assim, é bem aconchegante. É muito bacana mesmo. Eu gostei até agora, né? Vamos ver como que é a comida também. Olha que lugar mais lindo, gente. Super aconchegante. E ali é o balcão, onde você faz os pedidos. Tem pizza, tem macarrunada, risoto. Várias opções de sobremesas bem bacanas também. Bom, meus amores, acabamos de chegar aqui no hotel novamente. Já são 11 horas. Como o tempo passa rápido, né? Primeiro dia concluído com sucesso. Agora a Josi já está tomando um banho. E aqui é essa vista maravilhosa, gente. Ai, que delícia. Essa cidade é tudo de bom, né? Ai, tem tanta coisa para fazer. Ai, sério. Quero ficar aqui um mês, assim. Só para curtir. Então, por favor, me patrocine. Josi, cadê eu? Ai, o que me acontece no meu cabelo? Eu achei que era pra mim. Ai, enfim, gente. Amanhã tem muito mais. Então, aguardem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.